O crime aconteceu na rua Luiz Tarquínio, uma das principais de Lauro de Freitas. O homem, com aparência entre 30 e 35 anos, foi atingido por tiros na cabeça e nas costas. A vítima usava o uniforme de segurança, mas até o início da madrugada desta terça-feira, ainda não havia sido identificada. O homicídio ocorreu em frente a esta empresa, revendedora de ferramentas. Os vigias não quiseram gravar entrevista, mas disseram apenas ter ouvido os disparos. As câmeras de segurança instaladas no local podem ajudar a polícia a identificar o autor do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.